Ovó, e o macarrão? Macarrão? É. Tá faltando sal. Nossa, nunca tá bom. Só porque eu fiz. Não, não é só porque você fez. É porque eu cansei de falar pra pôr sal. E você não pôs. Ele põe assim, ó. E o avô ainda tá com a pressão baixa de pôr sal. Não, mas eu pus um pouco no dele lá por cima. Eu pus. Nossa, olha esse bolo da sojinha aqui. Meu Deus, que delícia. Que gostoso. E aí, Natália? Aprovado? A Natália é a que aprova os doces. Bom, vocês não tem sovaco de cobra aí? Ah, não tem. Acabou. Ó, vovó. O vovô. Sendo recebido aqui na predileta. Oba. Que é o estúdio, pessoal, da predileta. Tem um cafezinho pra vocês. Aí, ó. Hoje vai ter uma macarronada aqui. Olha que bacana. Que legal. Os produtos da predileta aqui, ó. Nossa, que show, que show. Pra que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho, toda vez que a gente for fazer um vídeo, eu quero um beijinho. Ah, então você vai ficar sem já, desde já. Por quê? Porque eu não vou fazer isso. Você tá ficando louco da cabeça, rapaz? Como assim? Louco, louco, louco. Ó, amanhã não tem conversa. Mas amanhã é o dia... Parou. Parou. Parou, cara. Não quero conversa. Vovô. Vou vir uma loja. Ouvê. Tem mais presente pra chegar. Tem mais. De Portugal, dos Estados Unidos. É o Natal do vovô, hein? Ai, que legal, gente. Muito obrigado a cada um de vocês, viu? O que eu vou mostrar agora pra vocês é o seu anésio se deliciando igual criança, ó. Quer ver? Pegando o pozinho ali, ó. Chupa até o dedo, ó. Viu? Tá bom, ó. Não, vou comprar. Ó, pegando o pozinho ali, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Olha, ó. Ai, meu Deus. Tá chupando até os dedos, velho. Tem orgulho. E fazer o quê? O que a gente pode fazer? Nada. Nada. Ovô. Ovô. Eu morro de rir, mas não acho graça. Eu também. E ela anda sofrendo que nem subaco de aleijado. É. Olha o que é milho, gente. Olha, o maior consumidor de milho da América Latina. Olha lá. Olha o que é milho. Olha aí, ó. As azeitoninhas dele. Ele fica aqui também, ó. Ervilha. Mais milho ali, ó. Isso aqui também é de lá. Mais milho. Olha esse daqui da latinha. Deixa eu ver. Maior consumidor de milho do mundo. Senhor Anésio. Olha aí o light que eu comprei. Olha aí o light. Eu comprei.